Em São Paulo, o governador eleito, Tarcísio de Freitas, anunciou os últimos secretários que vão fazer parte da nova gestão a partir do dia 1º de janeiro. Tarcísio de Freitas oficializou nesta quarta-feira mais 12 nomes. O juiz federal aposentado e ex-presidente do Tribunal Regional Federal 3, Fábio Prieto, ocupará a Secretaria de Justiça e Cidadania. Jorge Luiz de Lima, ex-assessor especial de Paulo Guedes no Ministério da Economia, vai comandar a pasta do desenvolvimento econômico. Já a pasta de cultura e economia criativa ficará com a socióloga Marília Marton. Ela foi chefe de gabinete da Secretaria de Cultura e da Educação da Prefeitura de São Paulo. No esporte, assumirá a coronel da Polícia Militar, Helena Reis. Será a primeira experiência na gestão pública da pasta. Marco Antônio Assalvi segue como secretário de Transportes Metropolitanos. O engenheiro Marcelo Branco assumirá a pasta de desenvolvimento urbano e habitação. Ele foi secretário municipal de transportes na gestão de Gilberto Kassab. Na recém-criada Secretaria de Política para Mulheres, assumirá a vereadora Sonaira Fernandes. O coronel Marcelo Streifinger será o novo secretário de administração penitenciária. O vereador Gilberto Nascimento Jr. assumirá o desenvolvimento social. Ele já passou pela pasta em 2018, durante a gestão de Márcio França. Para a agricultura e abastecimento, a escolha foi Antônio Junqueira de Queiroz, que retorna à pasta após ocupá-la durante o mandato de José Serra. O ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, José Vicente Santini, chefiará o escritório de São Paulo, em Brasília. O ex-vice-governador, Guilherme Afif Domingos, será o novo secretário especial de projetos estratégicos. Ele foi o líder do grupo de transição de Tarcísio de Freitas. A única secretaria sem nomeação é a de Ciência, Tecnologia e Inovação. O escolhido será anunciado nos próximos dias. Com os anúncios, Tarcísio conclui as nomeações do primeiro escalão de seu governo. O Estado terá 23 secretarias, além de uma secretaria extraordinária. Após a coletiva, ele realizou a primeira reunião com todo o secretariado. A estrutura de governo acaba dizendo muito, porque ela traduz a política, ela traduz o que a gente quer e como a gente vai atingir os objetivos. Tinha um compromisso também de escolher um secretariado técnico, de buscar excelentes quadros, bons nomes, com história, que pudessem fazer as entregas necessárias. Ou seja, que a gente tivesse as competências necessárias para dar os resultados. E foi exatamente esse objetivo que foi perseguido.